Fala, birralhada! E aí, galerinha? Joinha, joinha! Ó, Matheus, dá uma olhada pra cá. Ó! Olha aí, galerinha, o nosso construtor. E aí, Matheus, beleza? Galerinha, a gente aí abriu uma live, mas eu decidi fazer o vídeo sem ser live, galera. Matheus, conta aí pra gente, filho. O que você vai fazer hoje aí? Eu vou fazer uma coisa. Uma coisa? Mas que coisa? Eu vou dar uma desmonda aqui pra mim. Ah, primeiro você quer que eu desmonde pra você? Então, me dá aí que eu vou desmondar pra você mesmo. Vai mostrar aí pra galera aí a sua mesa de ferramentas, a bancada de ferramentas. Como que funciona? Minha mesa é tipo assim. Eu tenho um negócio aqui pra me cortar coisa, um parafuso e um negocinho verdão. Ah, é? Deixa a gente ver então. Olha aqui. Ah! E aqui se abre a minha ferramenta. Hum, que legal, hein? Opa, caiu a porta aí. Um parafuso. Um pedaço aí. Opa! Pega aí. E quais as ferramentas que você tem aí? E o que as ferramentas fazem? As minhas coisas estão lá embaixo. Hã? As minhas coisas estão lá embaixo. Eu vou buscar lá pra me demonstrar. Lá embaixo aonde? Lá embaixo da minha avó aqui. Ah, na casa da sua avó? Não, mas e essas que estão aí? O que que essas daí fazem? Essa aqui é um alicate. É um alicate? Mostra aqui pra gente, então. O que que esse alicate faz? Esse alicate, olha, a gente pode fazer várias coisas. Tipo, prender o dedo. Prender o dedo, meu filho. Poxa vida, filho. Mas prender o dedo deve ser bom, não, uai. É feito pra prender coisas. É, pra apertar as coisas, né? Pra prender o dedo. Acho que não é muito bom, não, filho. Ui, segura. Ui, e qual que é essa outra ferramenta aí? Que tá ali dentro, ali, vermelha. Apresenta aí pra galera aí. O que que é isso? Isso é uma chave de grife. Ela tem ajuste. Mostra aí o ajuste aí. Ela abre e fecha, regulando ela aí nesse ajuste, ó. É mais difícil. E a morsa. Mostra a morsa aí também. A morsa é essa daqui, ó. Ó. Essa aqui é a morsa. Abre e fecha. Pra que que ela abre e fecha? É pra amassar uma coisa e fecha. É, ou pra colocar aqui, ó. Aperta aí. Vamos lá. Opa. Vai lá. Aperta aí. Aí você coloca. Ele prende enquanto a gente arruma. A coisa que tá presa. Não é isso, não é? Mas eu falei que vai fazer assim. É. Os óculos. Que isso? Óculos? Você fez isso? Ah, é. Tem dois buraquinhos aí, né? Ah. E essa pista da Hot Wheels aí? Você podia apresentar pra galera como que funciona a sua pista Hot Wheels, a sua pirrada city. No próximo vídeo, eu não mostro. Ah, no próximo vídeo? Nesse vídeo, não? Não. Poxa, a galera tá doida pra saber como que funciona. Oi, meu Deus. Caiu. Esse aí que são o quê? Os parafusos. As porcas. As porquinhas. Que vão nos parafusos. Correto? Tá correto ou não tá correto, Matheus? E aí? Arruma aí, arruma aí, então, Matheus. E aí, Matheus? Matheus voltou. Você foi aonde? Foi na casa da vovó? Mostra aqui pra gente, então, mãe. Aqui, ó. Essa daí que é a chave de grife, que é a chave de grife, que a outra ali é a chave inglesa. O papai falou errado. Mais alicate. Mais o quê? Mostra aqui pra gente. Vira pra cá. Chave de fenda, chave de boca. Deixa eu mostrar aqui pra galera. Aí, galerinho, ó. Tá aí, ó. Chave de fenda. Chave inglesa. Aquela lá que é a de grife. Chave de boca. Tem mais parafuso aqui. Tem mais coisa. Oi, filho. Tá deixando mais tudo. Ih, deixei cair sem querer, filho. Guarda aí. Galerinha, é o seguinte. Se vocês chegaram aqui no vídeo agora, vocês ainda não são inscritos no canal, clica aqui, ó. Inscrever-se no canal pra chegar notificações de novos vídeos pra vocês. Vão lá na nossa playlist. Lá tem todos os vídeos do canal, galera. Eu vou chegar em um milhão de inscritos. Um milhão de inscritos, filho? Eu tenho que ganhar a placa de um milhão. Meu Deus do céu. Isso é muito legal, hein? Aí, galerinha, ajuda aí. Deixa o likezinho. Inscreva-se então pra gente chegar com um milhão. Meu Deus, um milhão é muita coisa. Oi? Bota aqui inscrever. É, clica aqui, galerinha, ó. No botão de inscrever, galerinha, ó. Inscrever-se no canal. E também a gente pode curtir o vídeo, se quiser. E curtir o vídeo também, se vocês quiserem, galera. Ajuda a gente aí. Ó, a gente ainda tá muito longe ainda de um milhão, Matheus. Nós estamos agora com 19 mil inscritos. Sim. É, falta muito ainda pra um milhão. Mas se a galerinha ajudar, galerinha, então, ó. Deixa o likezinho, inscreva-se. E compartilha o vídeo também, galera. Porque se vocês compartilharem os vídeos, vão chegar pra novas pessoas. Né, Matheus? Olha o Matheus que ambicioso, galera. Nós não chegamos nem nos 100 mil ainda. Não conseguimos nem a placa de 100 mil inscritos ainda. Mas se Deus quiser e se vocês ajudarem, galera, a gente vai chegar lá, hein? E quem sabe um dia o Matheus ganhar a tão sonhada, Matheus? O quê? Um milhão! Placa de um milhão de inscritos! É isso aí, galerinha. Então, ó. Vai na nossa playlist. Você que ainda não é inscrito no canal. Lá tem todos os vídeos do canal, galerinha. Tem vídeo da Hot Wheels. Tem vídeo com bonecos. Olha só os bonecos aqui, ó. Ó, tem alguns bonecos aqui. Ó. Eu tenho uma TNT. Oi? A TNT? Sim. Você tem uma TNT, Matheus? Sim. Ah. Tem aqui, ó. Cadê a TNT? Uau, olha. Meu Deus! Que isso? Galerinha, tem muitos vídeos. Ó, vídeo com as Nerfs. Tem vídeo de passeios, vídeo na praia, vídeo no shopping, né, Matheus? Esse negócio é duro. É duro? Parece mais um rolo. Uma madeira. Uma madeira? Ou um ferro. Aí você tem que usar a ferramenta pra você abrir. A ferramenta é pra isso. Olha aí, galerinha, ó. Ó, aqui estão faltando os carrinhos, galerinha. Mas o que nós tiramos pra poder tá limpando eles, galerinha. Mas a gente tem todos os carrinhos aqui. Tem 140 carrinhos da Hot Wheels. Tem os Monster Trucks. Eles não estão aqui porque nós colocamos pra tirar poeira, pra poder limpar, né, Matheus? Galerinha, tem muitos vídeos legais no canal. Vocês não podem perder. Tirar pra você? Eu tiro, então. Dá aí, então. Vai lá. Manda aí, manda aí, manda aí, manda aí. Que eu vou tirar pra você aqui. É agora, Matheus. Ih, Matheus. Vamos lá. Vamos colocar aqui, galerinha. Ó. Ó, ó. Encaixa aqui e faz assim, Matheus, ó. Ó, 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 ó. E aí? Gostou, Matheus? Gostou ou gostou? Viu? É assim que usa a ferramenta. Galerinha, então é isso aí. A gente vai encerrar esse vídeo aqui. E vamos para o vídeo 2, Matheus, das ferramentas. Senão vai ficar um vídeo muito longo e sem a gente ter feito muita coisa. Mas, então, vamos fazer um projeto nessa bancada aí legal. Essa daqui, galerinha, ó. Isso aqui é uma bancada de ferramentas. Nós vamos, então, montar um projeto pra montar alguma coisa ali pra vocês verem como que é legal. Beleza? Galerinha, então é isso daí. Deixa o likezinho. Inscreva-se no canal. Vai na nossa playlist. Na descrição do vídeo, galerinha, tem todas as nossas redes sociais. Facebook, Instagram, TikTok, Kawaii, Threads. E aqui no YouTube. Beleza, galera? Então, Matheus, rumo a um milhão de inscritos. É! Valeu, galera! Fica com Deus, galerinha! Beijo pra vocês. Deus abençoe vocês e a família de vocês. Fica com Deus e fui, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!